Somos a Invistanet. Onde você estiver, estaremos lá. Em casas, indústrias e estabelecimentos comerciais. Em mais de 13 cidades da região de Vista Alegre do Alto. Oferecendo soluções de internet de ultra velocidade. A um clique de distância. Proporcionamos desenvolvimento social, econômico e humano. Com qualidade e inovação. Invistanet. Por um mundo cada vez mais conectado.